E como a gente sempre traz novidades por aqui, vamos falar de um petisco natural que acabou de chegar na Pet Nordeste. Para conversar, eu vou então botar minha máscara enquanto ela entra ali e chega perto da gente para se acomodar aqui no Jardim da Band do programa PetZoo. Camila Andréa da Pet Nordeste com Lourdes Maria e Safira, que está assim uma lady maravilhosa, olha só de lacinho, de acessórios e acabou de comer um petisco. Acabou de comer um petisco natural e está ali, só de olho, querendo mais. É disso que a gente vai falar agora, porque essa é a novidade de vocês. Vocês já trazem para a nossa região aqui essas outras opções, mas fala qual é a novidade. Bom dia. Bom dia. A novidade de hoje é o natural crisp, que é uma família imensa de sabores diferenciados. E o diferencial dele é que ele é desidratado. Ele é da carne, é a própria picanha bovina desidratada, é o próprio frango desidratado. É do supermercado, é como se estivesse comprando para a gente, só que no formato desidratado para o pet. Ou seja, ele é natural, super premium e pode ser para cães de todas as raças e tamanhos. Todas as raças e tamanhos. Aí tem sabores diferentes, ele é os chips de angus, batata doce, cenoura e alecrim. Aí tem os chips de boi. Tem esse de fígado, maçã e beterraba. Tem vários sabores, não é isso? Isso, vários sabores. E também os tamanhos diferentes. Tem, ele tem ele de 20 gramas e tem ele de 100 gramas. Aí tem para gato e tem para cachorro. Sim, são diferentes, para gato e para cachorro. Isso, o de 20 gramas é para gato e o de 100 gramas para cachorro. Vocês podem oferecer ao longo do dia, a gente já fez várias entrevistas aqui no Pé de Ju, que pode, ó, Safira mesmo, se deixar ela comer só isso. Tá aqui, encantada. Doura é para comer. Doura é para petiscar, né, Safira? E chega para compor esse mix de produtos que vocês já ofereciam, né? Isso, a família que a gente tem, que já, assim, é bem completa. Aí tem o mascoto, articulação, tem pele e pelagem, que esse aqui ajuda, porque diariamente já seria um probiote melhor, né? Um petisco diferenciado. Certo, esse aqui, por exemplo, a gente vê que é carne para gatos, né? Que são as iscas de frango. Aí tem de carne com banana, de maçã em beterraba. São vários os sabores e isso as pessoas já podem encontrar nos pet shops? Já ele é novidade, chegou agora essa semana. Então, assim, de primeira mão, estamos aqui, né, mostrando o pet zoom. Mas agora, já na semana seguinte, vai estar em todos os pet shops, sim. Que a Pet Nordeste atende, né? Que a Pet Nordeste atende. E se não atende, vamos lá buscar, procurar, chamar, que a Pet Nordeste vai até você. Então, antes que a Safira coma tudo aqui... Ela tá aqui, ó. Ela tá só de olho, como eu falei. Você quer? Ela quer, claro. Então, quem quiser tirar dúvidas, pegar mais informações, como é que faz para entrar em contato com vocês? A Pet Nordeste fica na Zona Norte, tem as nossas redes sociais, tem os telefones e a gente tá lá com o maior prazer em atender vocês. Muito obrigada, então, Camila. Muito obrigada a você. Ludis Maria. E Safira. Que está só para cá. Ela quer mais um bifinho, né, Safira? É que tá engraçado isso. Ó, é uma prova de que é bom mesmo, viu? Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigada. Muito obrigada.